Eu me chamo Agenor Rodrigues de Ávila, sou proprietário, criador e proprietário dessa fábricação de telas aqui no bairro de Estalegro, a Medanições. Nós trabalhamos com todos os tipos de telas, são sete variedades, são vários padrões, são várias bitolas de material, tudo e qualquer coisa a gente serve a região com todas as variedades que é necessário a gente faz aqui, é trabalho manual, mas é muito completo. A minha mulher faz parte junto com o trabalho e o meu filho também auxilia nós no trabalho e aí estamos há 45 anos. Glorioso esse trabalho nosso, muito bom, muito gostoso, muita amizade, muito aconchego, muita maravilha. Eu quero parabenizar o nosso município, o município que é uma mãe da gente, tanta vitória já que tivemos aqui e teremos.